A Jaqueline é uma adorável vira-latas de nove meses, uma filhotona que ama aprontar na casa da dona divina. Brincalhona, cheia de energia e muito curiosa, ela nos recebeu com pulos e lambidas. Ela enche a casa de alegria, mas também causa muita dor de cabeça. Olha só como ficaram os sofás da dona divina. Ela conta que a Jaqueline destrói o que vê pela frente, um furacão de quatro patas. Olha, uma das últimas que a Jaqueline aprontou aqui na casa da dona divina foi isso aqui. Rasgou mais um sofá, olha só. Ela rasga o forro do sofá e tira toda a espuma. Vocês estão vendo aqui que tem essa raquetinha que é usada para matar mosquito, que faz aquele barulhinho, né? Aqui tem outra em cima desse sofá. Não é por acaso que essas raquetes estão aqui não. Foi uma saída que a dona divina encontrou para afastar a Jaqueline do sofá, já que ela não gosta desse barulho que a raquete faz na hora que dá o choquezinho ali para matar o mosquito. Foi mais ou menos isso que a senhora percebeu. E tem funcionado? Tem funcionado, porque aí ela não vai. Onde a raquete está, ela não vai. A senhora vai ter que encher a casa de raquete. De raquete. Agora ali a senhora estava mostrando que viu patinha dela por aí. O que ela ia fazer? Hoje amanheceu patinha dela aqui, porque ela queria pegar esse controle para estragar, como ela já quebrou um todinho. Esse aqui já foi o segundo. Já teve que repor. Já repor. Vou pedir para a gente mostrar uma porta ali. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa porta. Quantas portas dentro de casa a Jaqueline já estragou aqui? Porque eu viajei, fui para São Paulo. Acho que ela deu falta de mim. Olha só o buraco que a Jaqueline fez na porta da cozinha. Tudo isso porque não queria ficar de fora. Sentei saudade, eu não levantei, porque eu levanto cedo, eu não levantei. E ela foi à porta e entrou. Olha só isso aqui, gente. A Jaqueline sentadinha, já dando sinais de que pode ser sim uma mocinha bem comportada. Ela é apenas uma filhotona, né? Ela está com nove meses. Kleber, ela tem solução? Exatamente, Mônica. Ela tem solução. Nada de punição. Nada de punição, tá? Nem usar violência, nem dar bronca, nem bater. Nada disso. Existem outras formas hoje de tirar esse comportamento que eu não quero do cão pulando para outros tipos que realmente o cão começa a obedecer e ter a resposta positiva sem a punição. Mas a dona divina tem que mudar algumas atitudes, recompensar o bom comportamento e ignorar quando a Jaqueline faz feiura. A Jaqueline tem solução. Graças a Deus, não vai roubar mais, né, Jaqueline? Não vai furar a porta, rasgar o sofá. Bela é a grande companheira da Marcela. Mas há alguns meses, a cachorrinha da raça Shih Tzu passou a ficar sozinha durante a noite e a reação foi latir sem parar, incomodando os vizinhos de apartamento. Até multa a Marcela pagou. Pensei sim, né, em me mudar para alguma casa, sei lá, alguma coisa assim, mas ia ficar meio inviável, né? Já que eu moro aqui tem muito tempo e é o lar dela também. Marcela pediu ajuda ao Kleber e os resultados são surpreendentes. Há mais ou menos um mês, se a Bela estivesse aí e alguém chegasse, tocasse a campainha, seja uma visita para a Marcela, ou a Marcela voltando para casa, olha, ia ser um escândalo. Ela começava a latir sem parar, incomodando aí toda a vizinhança e causando muito transtorno. Agora, a Bela já está passando por um adestramento e vou fazer um teste. Eu vou sair, vou tocar a campainha, o André vai ficar aqui de dentro para ver como ela vai se comportar. Vamos lá. Muito bem, ela ficou quietinha. Meu trabalho aqui foi desviar o estímulo que realmente ela tinha pelaquela porta que gerava os latidos. Eu dessensibilizei esse comportamento dela e a gente hoje tem um cão que realmente ouve, visualiza e não late e busca alguma coisa para ter uma zona de conforto. Marcela agora respira aliviada e sabe que a Bela está bem, mesmo na ausência da dona. Hoje eu trabalho mais calma, mais tranquila, porque eu estou tranquila que ela não está latindo mais, né? Ninguém reclama mais. Não, não tive mais reclamação.